Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tô de pião, na favela, golfeira, no chão, no Zaro 20, maloqueiro sem camisa, pra trás o boné da Kiki. Olha o nosso naipe, flagra o nosso pique, boy é o caralho, nós é favela do chique, de trans ao pinograu, chapadão de red whisky, GS, mili, duque, o pai recusa palpite. Olha o nosso naipe, flagra o nosso pique, boy é o caralho, nós é favela do chique. Olha o nosso naipe, flagra o nosso pique, boy é o caralho, nós é favela do chique. De trans a pinograu, chapadão de red whisky, GS, mili, duque, o pai recusa palpite. Olha o nosso naipe, flagra o nosso pique, boy é o caralho, nós é favela do chique. Olha o nosso naipe, flagra o nosso pique, boy é o caralho, nós é favela do chique. Fazer o pê, essa é hit, é o rap na voz, DJ Ruivo vai no beat. Olha o nosso naipe, flagra o nosso pique, boy é o caralho, nós é favela do chique. Olha o nosso naipe, flagra o nosso pique, boy é o caralho, nós é favela do chique. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Olha o nosso naipe, flagra o nosso pique, boy é o caralho, nós é favela do chique. Olha o nosso naipe, flagra o nosso pique, flagra o nosso pique, flagra o nosso pique. GS, mil e duque, o pai recusar palpite. Olha o nosso naipe.